Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento nessa área tão interessante, especialmente em visão, que é uma área aqui no Xobó. E aqui no Brasil a gente está precisando tanto de profissionais nessa área, tem muita gente começando agora em deep learning, em visão, machine learning, quanto mais em áreas um pouco mais avançadas. E precisamos de muitos profissionais. Então, o desafio aqui é trazer uma grande quantidade de conhecimento em poucos minutos. Cada um dos algoritmos que eu vou apresentar aqui hoje poderia vir em uma própria palestra. Só para ter uma noção de quem eu sou, sou estatístico, trabalhei durante alguns anos com análises de redes sociais, Neuron, Twitter, Facebook, Pinterest. Trabalhei também com estatística pública, para quem conhece o IBGE aqui no Brasil, com estatísticas oficiais, com uma equipe de amostragem. Atualmente sou uma equipe de inteligência artificial, lá na EBS, e estou responsável pela parte de visão da América Latina. No dia a dia, eu lido com o Keras, o TensorFlow, mais no Python. Se preciso fazer uma prototipagem rápida, uma descritiva, posso até fazer no R também, algo que a gente faz, um GPLOT, extremamente útil. A gente utiliza o OpenCV também, e agora estou portando algumas das aplicações que a gente utiliza nos computadores, mas no modo mais tradicional, para o Raspberry Pi, que a gente está fazendo também. Então, só para uma explicação sobre visão computacional, tem tudo aquilo que foi explicado nas últimas palestras, e dentro existe uma área de dados chamada de visão. Essa é a parte de visão, pela nomenclatura do Stamper, que são os cursos que são oferecidos pela faculdade, todos disponíveis online, só para procurar por aquelas siglas. Existe a parte da visão, dos fundamentos que você aprendeu sobre ótica, aprender sobre prisma, cores, um monte desse... O que é conhecido como ótica mesmo, na parte de Física 2, que muitas pessoas vêm aqui na escola, e algumas pessoas na graduação também, existe a parte para reconhecimento, que é uma parte que você já começa com comolucionagem, você faz uma boa revisão, aprende bastante álgebra linear, é necessário trabalhar com álgebra, tudo que foi apresentado ali, até pelo Ayrton, no Ministro, é tudo álgebra, multiplicação de matriz, tudo aquilo que você achou que talvez não fosse utilizar no dia, tem muita coisa que se utiliza. Então, a gente vai ficar com o reconhecimento. Sobre alguns termos que utilizaremos, eu fiz um pequeno glossário, sobre segmentação, reconhecimento e detecção. A primeira questão para apresentar aqui para todo mundo é o reconhecimento de objetos. O que se trata disso? Existe uma foto, uma imagem, e naquela imagem a gente vai traçar um retângulo, uma caixa de seleção ao redor de um objeto, esse objeto pode ser uma pessoa, um animal, um objeto realmente, e você colocar um rótulo com uma probabilidade associada, dar certeza de o que está contido naquela caixa, realmente aquele objeto. Já em detecção, a gente só está interessado realmente, como o nome diz, em detectar pelo menos um objeto. Então você vai ter uma classe, ah, eu quero detectar pessoas. Quais são as duas classes? Pessoas e não pessoas. Então, tudo mais, você ignora, você quer achar as pessoas. Tanto detecção, quanto reconhecimento, pode ser trabalhado em conjunto também. A nomenclatura e essas definições que eu estou utilizando, é tudo distinto também. Aí existe a segmentação. Ao invés de você traçar um retângulo, uma caixa de seleção ao redor do objeto, você vai pixel a pixel conformando esse objeto. E existe a segmentação da imagem também. Você faz um agrupamento de superpixels para algumas outras contas, alguns outros algoritmos que você possa vir a utilizar. E existe a segmentação semântica, não semântica, onde além de você traçar, detectar cada um dos objetos pixel a pixel, fazendo o contorno, você consegue fazer uma diferenciação do fundo e quando existem uma pancada de objetos na imagem. Então, nós falaremos de vários algoritmos. Então, além do tempo para a gente ficar mais ou menos orientado, eu sei que a memória não sempre nos ajudará, daqui a um tempo a gente pode até acabar esquecendo, mas para ter uma ideia, esse material estará disponível para quem quiser também, no link que eu estou falando para vocês. é uma área extremamente recente, eu falei nos últimos 17 anos. Ah, João, antes de 2001, ninguém trabalhava com televisão? Trabalhava, sempre trabalharam. Muitos dos algoritmos, por exemplo, o ROG, ele foi desenvolvido as coisas que subiste em 36, só que haviam patentes, haviam muitos pesquisadores que não liberavam, a internet não é desse modo, hoje em dia, que você entra no GitHub, quando o repositório já começa a codar. Então, em 2001, ocorreu um grande fenômeno, foi o algoritmo Viola Jones. Quem tem aquelas máquinas fotográficas, hoje em dia, todo mundo vai no celular, mas quem tem a máquina, ela detecta o rosto, provavelmente é o ROG ou o Viola Jones. Isso começou em 2001, um algoritmo super simples, que começaram, não somente a detectar objetos, mas especializaram em faces. Depois, em 2002, ocorreu um grande boom das redes convolucionais, uma competição, a qual trataremos daqui, apresentarei, e depois foi só melhorando ano a ano. E não só existem somente esses, existem um monte de algoritmos. Esses aqui, são como se fossem os esqueletos. Todo algoritmo, em divisão, você tem um esqueleto, que seria a arquitetura, e você tem os pesos, que você tem que utilizar também. Então, o esqueleto, ele diz como vai ser, como funcionará a detecção, como os pesos fluirão, quase uma linguagem estática. Então, por exemplo, no dia a dia, quando eu preciso de algo rápido, eu uso o último lá, o SSD, com os pesos do MobileNet. Porque um computador desse aqui, não aguentaria usar uma acurácia muito maior, que é o TesserR-CNM, com o peso de alguma, um modelo para treinar, com o Google, Facebook, ou alguém. Então, começando, a lógica que eu utilizarei é a seguinte, eu apresentarei o algoritmo, como uma explicação básica, e irei para os exemplos, uma imagem, algo mais didático para a gente, para a gente não entrar na parte de formulação, matemática, estatística, e tudo mais. Viola Jones, são vários detectores fracos, para você conseguir fazer uma boa detecção. Quem conhece a Ada Boost, a gente utiliza o Ada Boost, como Viola Jones. Existem alguns atributos, chamados atributos RAR, que eles são calculados na imagem, para a gente extrair a informação daquela imagem, do que estamos, do que estamos lidando, jogando no classificador, no algoritmo, para selecionar quais são os maiores atributos, porque a gente pode gerar 160 mil atributos, facilmente, e depois um classificador, como se fosse hierárquico, uma cascada, para detectar, por exemplo, faces. Então, aqui é um exemplo, um guisse, dos atributos de RAR, que são, esses retângulos aqui, sendo calculados, na forma que eles realmente, são calculados. Então, uma imagem, desse retângulo, que nos pontos é CX2, ele é exibido ali na tela, e os pixels, desse lado, são somados, e depois, você subtrai do outro lado. Então, você sempre faz uma quantia básica, de subtração. Ah, é lado branco, menos o azul, menos o branco. Você fazendo isso, em diversas janelas, o que seria janela, para quem não está acostumado, em nomenclatura? É você pegar S quadrado, ou retângulo, e ir andando, a imagem analisando. Como se isso tudo estivesse escuro, e você fosse com uma lanterna, iluminando algumas áreas, somente. Você não consegue iluminar o quadro todo. Então, imagina você no escuro, com uma lanterna. Então, isso seria uma janela. Você vai passando por uma janela, calculando. isso é super fácil de se calcular, em diversas posições, localizações, mesmo dentro da janela, e também de diversos tamanhos, formatos desses atributos, como vocês podem ver. Com isso, você consegue ter uma descrição do que tem ali na imagem. Depois, no muito teste, no mundo empírico, descobriu que era excelente para rostos, para faces. Esse algoritmo ficou o mais conhecido naquela época, em 2001, para faces. Então, chegou 2005. Vocês viram que eu não vou entrar em algoritmo nenhum. Vou passar para todo mundo sair daqui, conhecendo o que tem no mercado, um pouco da história, e depois, algumas outras oportunidades, a gente pode destrechar um por um. Então, em 2005, teve um outro grande avanço, que foi a questão dos histogramas, de gradientes orientados. Então, como que a gente lidaria com isso? Imagina que os gradientes são derivados, para quem está acostumado com a miniatura, as imagens são pré-processadas, seria o primeiro passo, porque, quando você trabalha com imagem, você vê que o padrão não tem padrão. As pessoas utilizam imagens em diversas resoluções, formatos, tons de cinza, cores, correções de gama, correções de RGB, é bem complicado lidar com isso tudo. Mas, a gente tem que fazer um pré-processamento. No caso aqui, é só o aspecto 1x2, então, tem que ser um pouquinho mais na vertical, esse algoritmo, seria basicamente isso, fazer uma correçãozinha, de cor. Depois, você começa a calcular algumas derivadas na imagem, isso tudo, por mais que o nome faça, poxa, derivada, aquilo que lá de cálculo, não sei se eu lembro direito, isso tudo hoje em dia é bem mais fácil. Depois que você vai ficando na prática, fazendo as coisas todo no seu dia a dia, você vai relembrando, e você vai lembrando, poxa, agora sim entendi, depois de 10 anos que me formei, agora entendi o que é uma derivada, como é que eu uso isso na prática, tipo aquela fórmula de básculo que as pessoas acham que eu vou usar. Então, a gente calcula as derivadas e obtém a magnitude e a direção, nós veremos, cada uma armazenada numa matrizinha, e existem uns vetores que são calculados. Como assim? Aqui tem uma imagem exemplificada de face, ela já foi tratada, está com um pão de cinza, a imagem existe em três cores, o RGB, nós veremos mais para frente, então aqui nós vamos varrendo uma imagem de pixel a pixel, e em cada um dos pixels que vocês podem ver ali, nós vemos todos os pixels que estão ao redor dele, e nós verificamos, a partir daquele pixel, qual está ao redor dele que é mais escuro que o dele. Isso aqui é um modo de explicação, de uma parte matemática que existe um cálculo matricial, etc, e o que faz. Então, baseado de onde foi encontrado o pixel mais escuro, nós traçamos uma seta. Essa seta, ela representa, na verdade, são duas matrizes que para a gente entender, para o nosso entendimento, foi representado uma forma de seta. O tamanho da seta seria a magnitude, o quão mais escuro está em relação àquele pixel, e existe a direção também. A direção, normalmente, é variada em faixas de 20 graus, de 0 a 180, cada uma dessas quadradinhas, como se fosse da direita para a esquerda. Então, nós fazemos esse cálculo da setinha para a imagem inteira, pixel por pixel, e calculamos um monte de setinhas, que nem vocês estão vendo. Que nem vocês estão vendo, esses gravientes todos. Porém, ainda aqui, por mais que você já possa começar a enxergar algo, ainda não existe uma informação tão clara e fácil para você processar em computadores, mais custos, celulares antigos, máquinas fotográficas, e às vezes determinadas configurações no arco urino, no nascar, etc. Então, como que a gente lida com isso? Cada pixel, ou aquele estado, gradiente representado pela setinha, é agrupado em grids de 8 por 8 pixels. Você agrupa e faz uma grande seta. Aí depois você agrupa de novo, de 16 por 16, faz uma seta maior ainda. Com isso, você consegue resumir essa grande quantidade de informações. Então, a imagem do Corel, por exemplo, ficaria assim. Você consegue ter alguns contrastes, por exemplo, nos olhos. Tem a parte branca e existe a parte preta. Aqui existe o fundo, que fica bem gritante aquelas coisas ali, vocês podem ver que o organismo não consegue pegar bem. Então, está fácil, é um ótimo extrator de atributos faciais. E foi extremamente utilizado. E para quem não sabe utilizar redes neurais, até hoje em dia, é extremamente recomendável que se comece pelo hobby. Não pelo Viola Jones mais, mas comece pelo hobby. Tem o OpenCV, é uma funçãozinha, só em uma linha, você faz um monte de coisa. Existe uma competição na área de visão computacional chamada ImageNet. Essa competição é como se fosse o sonho de todo mundo. participar dessa competição, que nem o pessoal que está entrando no Machine Learning e quer entrar no Kaggle para começar a testar algoritmo, ver se está conseguindo aprender, fazer validação cruzada. No ImageNet, a gente faz isso na área de visão. Imagine que você tenha que treinar um modelo que ele tenha que acertar em mil categorias, existem mil classes de objetos. Existem alguns bancos de dados, por exemplo, o Pascal, que você vai ter uma imagem, que ele vai ter a classificação de um cachorro, é um barco, é um avião, é um homem, etc. Aqui, é extremamente detalhado, não é um barco, é um container chip, não é um cachorro, é um pastor alemão, não é um chihuahua, é um mimim, sei o que, e assim vai ligado. e existe um milhão e meio, um ponto e dois, de imagem para você treinar, e 100 mil para testar. Todo ano, vários competidores, universidades, existem várias teses de doutorado, as pessoas, às vezes, competindo por prazer, tentam participar do ImageNet, submetem os seus trabalhos, para ver se, quem consegue acertar mais, digamos assim. Existem métricas para você, mediar a curácia, em cinco imagens, no top 50, no top 10, você minimizar o erro, existem várias métricas que podem trabalhar. Então, até 2011, era utilizado o que? Um ROG, aquele que eu apresentei, ou o Support Vector Machine. Então, você pegava uma imagem, trabalhava ela toda, transformava, transformava em algumas matrizes, umas duas ou três matrizes, jogava o Support Vector Machine, que é um algoritmo de mídices mais tradicionais, que eu recomendo, quem não conhece, quer querer começar o ImageNet, começar a aprender sobre eles, principalmente o encargo radial, e o pessoal utilizava, basicamente, isso e algumas outras técnicas de visão. Este, em 2012, ocorreu um fenômeno no mundo, foi onde começou o grande boom das redes neurais. As redes neurais estão ali, há muitas décadas, em 98, o que é o chefão lá do Facebook, já estava propondo uma arquitetura, que hoje em dia, muita gente utiliza, uma multilégia de perceptos, uma convolucional simples, só que ninguém utilizava, então, em 2010, a taxa, o erro ali, naquele conjunto que eu apresentei, o ImageNet, era de 28%. Um ser humano, para vocês terem uma comparação, erra, normalmente, entre 3% e 7%, estava em 28%. Em 2011, caiu para 26%, chegou em 2012, caiu para 15%. Como aconteceu isso? universidades do mundo inteiro, sempre pesquisas, todo mundo viu, opa, o que eles fizeram para chegar nesse resultado? Aí foram pegar as convolucionais. Como é que treinaram as convolucionais, ele consegue, demora um século, para você botar 10 mil hipóteses, que ele colocou ali, ele numouro 4 segundos. Agora, imagina se você tem um doco de milhões de dados, porque você não vai pegar só, ah, eu tenho mil imagens, você vai aumentar esse dataset, vai rotacionar, vai fazer mil atribuições naquele dataset, então você vai ter milhões de imagens, por exemplo, ou milhões, se você tiver trabalhando a contribuir, alguns pontos, etc. Como você roda isso? Aí veio o bom das GPUs também, que é outro papo, que não entra hoje, mas é um pouco de história também. E hoje em dia, só para vocês terem uma noção, estamos em 2.4, 38, se eu não me engano, na taxa de dinheiro que passamos no ser humano. Então, o que aconteceu em 2012? O grande Alex, que envolveu Alex Next, junto com os pais das redes neurais, no Q-Learn, se eu não me engano, foi o Benjo, agora não sei se eu acho que foi o Benjo mesmo, e ele utilizou uma rede convolucional com 5 anodes de convoluções e 3 full convolutional layers, que são as 3 dali, as minhas, deu mais ou menos 60 milhões de parâmetros para quem não está acostumado com a nomenclatura, quando você está, pelo menos, fazendo uma estatística ou uma, chamamos assim, uma gravação mais tradicional, porque aqui no Brasil, lá a gente ainda não tem tanto, uma x-man, e aí, essa ar, se estão avançados, seriam os betas, então aquele é lá, AX mais B, no Bzinho, você tem 60 milhões, imagina que seja algo assim. Então, o Louis Vindon, ele apresentou essa rede, só que essa rede é extremamente lenta, ela faz várias barreduras, que nem eu falei da janela, pixel a pixel, voltando, pixel a pixel, na direita e na esquerda, um quilo para baixo, e assim vai varrendo. Imagina ele fazer isso milhares de vezes por imagem, fazendo uma pancada de cálculos dificílimos, pesados computacionalmente, para milhões ou milhares de imagens. Então, é algo que só com uma GPU você consegue utilizar. Demorou um grande tempo, existe aqui o tempo, vale a pena dar uma olhada, quem estiver trabalhando nessa área, ou na área de inteligência artificial, leia artigo científico, sempre. Sair logo novo, tem técnica para ler, existem palestras, vídeos no YouTube que vocês podem aprender a ler artigo científico, mas é preciso se atualizar, é preciso ter uma noção geral. De modo rápido, passa um olho rápido na introdução, na conclusão, tenha ideia do que esteja acontecendo, leia o resumo, o abstract, e continue, não desiste, até você entender a parte da formulação, assim, quando necessário. O que eles aprenderam, todo mundo começou a aprender em 2012? Até 2012, a gente utilizava a novagem tradicional de Machine Learning, que muita gente utiliza até hoje, porque nem que você precisa pegar uma motosserra, que é uma rede neural, às vezes você pode pegar uma fazinha, pegar uma faquinha só, não precisa, tem tanta força, tanto custo, alugar uma máquina no Google empresário, que vai custar dólares e dólares, especialmente se você esquecer, ligado durante a luz, e o que você faria? Por exemplo, no modo tradicional, os tratores já estão com bits fixos e manuais, é como se você fosse um Excel, tese uma célula, divide pela outra, ENTER. Muita gente vai lá no Python, no R, em qualquer outra linguagem, no Google, né? Você vai lá, seleciona uma coluna, divide pela outra, faz uma cálcula, uma raiz quadrada, um log, esse é o modo tradicional. depois você vai lá e coloca um pacificador simples, multinomial, né? VBase, SVM, Renoforce, Xreboost, ou qualquer outro que você seja apaixonado. Mas, nas redes neurais, você treina um estatuto, o estatuto de atributos, e depois você usa um pacificador treinado também. Então, a rede, hoje em dia, quando a gente vê rede neural, todo mundo falando de, é, qual que é os nós pomposos aí na mídia? Na verdade, a gente está utilizando uma rede neural para extrair atributos, é o que a gente faz no dia a dia, por quê? Porque o computador não enxerga uma imagem ou um texto do mesmo modo que nós enxergamos. Ele pega, ele cria uma representação, como se fosse um embedding vector, e esse array, esse vetor, é um modo, ou uma quantidade de números, de vetores, de várias posições, que ele entende o que está na tela, digamos assim. Então, nós utilizamos isso para aumentar outros vetores, outros algoritmos. O que seria uma imagem colorida? Uma imagem tem três canais, como se fossem três folhas. Cada pixel tem um valorzinho ali, que vai de 0 a 255. Seria uma intensidade de quão mais claro, quão mais escuro está aquele pixel. E aqui seria uma imagem simples, quatro pixels de largura, quatro de altura, e existem três canais de folhas. Na momento que eu estou hoje em dia, que a gente trabalha no TensorFlow, TensorFlow, nós estamos trabalhando com um tensor. Então, recomendo também, quem quer trabalhar na área de previsão artificial, artificial, de uma lindazinha, o que é um array, uma matriz, um tensor, qual que é a diferença, o que você trabalha, as propriedades básicas, é importante. Porque, que nem eu falei, o padrão é não ter padrão. Você vai trabalhar, pegar uma pesquisa feita pelo Google, eles usam um tensor. Quando você vai pegar no Facebook, eles rotacionaram esse tensor, e você, quando você vai olhar, imagina, opa, como é que isso rotacionou num plano, não é no dimensional? Aí você fica quebrando a cabeça, às vezes, uma coisa que, se você entendesse um pouco melhor, ou lesse o artigo, como foi feito, te ajudaria muito, muitas horas, mais colocado, já tem isso. Aí, existe o nome convolucional, aqui é rapidamente, não é para ensinar que é convolucional, mas só para um aspecto geral. Imagine que você tenha uma matrizinha, aqui, 3x3, e você tem uma outra matriz, que seria a imagem, lembra, que a imagem, na verdade, são três matrizes de pixels. Opa! E você pega, essa matrizinha, multiplica, elemento a elemento, com a outra matriz maior, e você soma. No caso aqui, é um gif, exemplificando, existe essa matriz 3x3, que ela vai varrendo, numa janela, e cada vez que ela multiplica tudo, e soma, ela vai salvando, numa outra matriz. Então, basicamente isso, você aprendeu, o que é uma convolução, uma operação, se você pegar, é uma demonstração matemática, estatística, você vai quebrar um pouco mais a cabeça, porque é bem complicado, mas aqui, de uma forma bem mais didática, a gente entende, pelo menos, que é uma convolução, até no cutuzinho. Então, numa rede convolucional, você vai pegar diversos tipos, que são chamados de ternos também, vai aplicar em cada uma das camadas, aqui só tem uma camada, mas lembra que, eu presentei que são, três camadas, se for, mas um colorido, até alguns motivos, que quando as pessoas vão trabalhar, para facilitar a vida, elas transformam em tons de cinza, que aí você vai ter, como se fosse uma folha de papel, uma camada, e você gera diversas outras camadas. Por que que elas são tão famosas, todo mundo quer utilizar? Elas são poderosas e transferidas. Como assim? O Google tem uma quantidade enorme de computador, para poder processar, para ver o processamento, que treina, e um grande conjunto de dados, usando a maior potência, a qualidade, tudo, e disponibiliza os pesos e a arquitetura, como se fosse um esqueleto, que nem eu falei. Você pega aquilo, e você consegue utilizar, para uma infinidade, de aplicações, na prática. Você pode pegar, por exemplo, os pesos, que são utilizados, no carro da Tesla, ou da Volkswagen, Volkswagen não. Acho que na Mitsubishi, está utilizando também o mesmo, e que ele detecta basicamente o que? Pedestre e carro. Somente isso. E você começa a utilizar, para detectar as pessoas aqui na sala. Então, você consegue fazer aplicações, pegar plantas, animais, diversos tipos. Vai errar, às vezes vai. Se ele foi treinado, numa base de comprar, identificar o que é um monitor, uma televisão, se você mostrar um micro-ondas, que é bem parecido com uma televisão, se ele for escuro, ele vai achar que é uma televisão. Se você souber lidar com isso, você consegue trabalhar muito bem. Existe um paper ali, para mandar umas demonstrações, e aplicações, recomendo dar leitura, interpretáveis. Muita gente acha que rede neural, é caixa preta. Para boa parte sim, mas na convolucional não. Nem sempre. Tem alguns pedaços que sim, existem os congressos que ocorreram, Nips, etc., 2017, agora no ano passado, todo mundo está trabalhando em cima disso, em ética, mas na interpretabilidade dos modelos, dos algoritmos, existe uma grande quantidade de pesquisadores. Vamos mostrar como que a gente pode entender, como é que está ocorrendo uma rede convolucional. Existem diversas camadas ocultas, ocultas de neurônio. Na primeira, a gente está usando o produto de arestas, coisas bem simples. Imagina o que aqueles filtros ali a gente está fazendo. 3x3, pequenininho, ele começa a achar uma reta aqui, uma outra ali, e começa a pegar isso como se fosse a frigor. Na segunda camada, ele começa a juntar, imagina assim, para quem não está acostumado, na rede neural, existe uma hierarquia. Se você tem cinco camadas, ele vai percorrendo, da esquerda para a direita. Imagina que seja assim. Então, ele começa a utilizar essas arestas aqui, para alimentar o algoritmo. Na segunda camada oculta, ele começa a identificar círculos, padrões, se vocês puderem aqui, ainda não dá para ficar tão discriminante. Mas aqui você já consegue ver, olha, que é o mesmo nível. Você vai para a terceira camada, você une aqui, então, os atributos, e você consegue ver padrões melhores ali, por exemplo, texturas. Aqui, olha, girafa, zebra, a que você olha aqui, você já consegue identificar, que é um produto de arestas interligadas, em grande quantidade, de algum quadro ali específico, então, você já começa a ter uma noção. Quem quer utilizar isso na prática, quer uma biblioteca, como se fosse, acho que é Keras JLS, Keras Lins, você consegue ver isso, em conforme você for treinando o seu bodeiro. Você vai avançando em umas camadas, você começa a ver parte de objetos. Aqui, um cozinho de cachorro, um cristal aqui. Conforme você vai avançando, você quer ver um objeto inteiro, um atributo, um aspecto que você chama de invariança, etc. Ou seja, você consegue ver uma pessoa de frente, de lado, em diversos ângulos, que você foi treinado, e você começa a conseguir o reconhecimento. Então, na rede convolucional, você consegue entender um pouco o que está acontecendo. Porque, às vezes, o modelo não funciona, você não sabe o que não funcionou. Mas, quando você vai ver o que está acontecendo por trás, você consegue entender, poxa, pedir para identificar um cachorro no chão, e não o cachorro. Por algum motivo, acredite, acontece coisas bizarras também. Quem quiser brincar um pouco sobre como utilizar uma rede neural melhor, que dá para mim muito, eu recomendo o TensorFlow Playground. É bem didático também, demora um pouquinho a gente para carregada, com as estruturações, mas você consegue fazer as segmentações boas, e etc. Então, o primeiro algoritmo que a gente vai tratar essa noite. São as redes neurais condicionais, mas na parte de regiões, regiões com o CMN. Lembrando que a mesma parte, a didática é a mesma. A gente vê aqui uma explicação rápida e vamos para exemplos para a gente entender. Primeira parte, ele dá, utiliza um algoritmo chamado de busca seletiva para achar algumas áreas interessantes na imagem. Imagine que aquela primeira rede convolucional de 2012, AlexNet, se fosse para classificar esse quadro aqui onde está projetando, a apresentação, ele teria que varrer da esquerda para a direita, pixel a pixel, de cima para baixo, e só milhares de vezes por imagem. Olha o tamanho daqui se ele fosse varrer 3x3, por exemplo. Então, é algo que demora muito computacionalmente, ou custa altíssimo. Quem que foi sugerir utilizar um algoritmo previamente, isso aqui em 2013, para você pedir, mandar o algoritmo olhar algumas áreas interessantes. um aglomerado ali interessante de cores, tem muitas pixels, determinadas intensidades juntos. Ah, poxa, deve ter um pão de amarelo ali, ali deve ser uma cadeira. Olha aquela região, vai lá e traça como se fosse um retângulo naquela região. É isso que ele faz basicamente aqui, essas caixas de seleção. Depois, redimensiona todas as imagens, bota todo mundo no quadradinho. Imagina, nem todo mundo com a vez nem, nem vão entrar aqui, de como que faz para inverter uma matriz. Então, imagine que de uma forma quadrada a sua vida é extremamente facilitada. Se for trabalhar com imagem, procure deixar sempre suas imagens num aspecto quadradinho, para não ter dor de cabeça, que em algum momento você vai inverter, ah, isso aqui não tem problema não, vou rodar. Aí a imagem de número 61 mil, depois que você deixou rodando a noite inteira, ela resolve não inverter por algum motivo ou no cálculo, travou tudo. Então, aqui ocorre um redimensionamento e uma versãozinha melhorada. Foi por alguns meses depois, nunca pesquisa, então era basicamente o AlexNet que foi utilizado. Depois, olha aqui o SVM. Tudo que foi extraído de atributos, etc., é inserido no SVM e depois, existe um modelo de regressão linear. Olha só essa. Por quê? Imagine que você classificou que em determinado local exista uma pessoa. Aí você vai lá e traçou aquela caixa de seleção, aquele retângulo ao redor da pessoa. Só que às vezes o retângulo, em vez de que ficou que tem alguém ali, mas o retângulo é muito espaçoso. Eu estou aqui, poderia ter um retângulo pertinho de mim, mas às vezes um retângulo que vai até lá, me achou, porque só tem eu aqui, ele não é necessário, vai esse espaço inteiro. Você pode reduzir esse retângulo. Então, com a regressão linear, você vai redimensionando essas classificações para ficar bem ajustado para o mundo. Aqui existe um exemplo. Você pega uma imagem, aqui no Brasil, acho que é vaqueiro humano, do comboio ali. Pega algumas regiões propostas, eu falei algumas, mas são cerca de 2.000, que é bem melhor do que quase mais de 100 mil regiões que era lá do paper original. Aqui você pode ver que tem alguns atributos que ele tentou identificar. Muitas vezes ele vai errar. tudo isso aqui, essas 2.000 imagens são redimensionadas, mas não é isso, estão em um formato quadrado, porque aqui, está na horizontal, vertical, etc. Depois, você joga na rede neural, que é uma versão da NextNet, um pouco melhorada, para ela extrair o que tem ali e depois jogar no classificador para ver o que tem naquele quadrado, naqueles atributos retirados da gente com o emocional. Então, isso, gente, pode parecer muita coisa, mas era o padrão de 2013. não tem muito tempo, é uma área extremamente nova. Qual é a dificuldade de trabalhar com as regiões, as convolucionais das regiões? Você precisa percorrer cada uma das imagens propostas e jogar sua rede convolucional para ler aquela imagem. Então, imagine o custo, por exemplo, do que o Ayrton apresentou, o mini-liste, os dígitos. Você tem que, para cada dígito, selecionar duas mil áreas daqueles dígitos para você achar onde está o número 1. Cada uma daquelas áreas selecionadas, você vai levantar uma rede neural. E assim vai. Avanzenamento, conforme você vai extraindo atributos, seu HD, já era. Vai embora mesmo. Extrai atributos, arroba assim, você vai vendo seu HD no espaço. Outra questão, você vai ganhando com três modelos. Um, você consegue fazer a extração de atributos da rede neural, o outro classifica, o outro reajusta o retorno. Então, são três modelos, três processos independentes, é muito custo também. Aí, vem a evolução do mesmo autor. Um ano depois, ele voltou com a evolução Fast RCNN. Vocês vão ver que nessa área o pessoal é muito criativo para o nome também. Qual a diferença? Ao invés de ele fazer aquelas duas mil seleções para duas mil possíveis regiões para extrair, colocar a rede neural para ver, extrair os atributos, etc. Ele extrai uma vez os atributos inteiros da rede neural e depois ele vai, como se fosse aqui, criando várias camadas, imagina que você fosse várias folhas uma atrás da outra. E aqui, nesses atributos extraídos, o que ele vai fazer pegar as regiões? É como se ele fosse recortar, tipo um tijolo, um celular de dentro daquela região. E é isso que ele está fazendo aqui. E o resto ele não tem basicamente igual. então aqui que vocês podem ver, ele vai pegar onde está a imagem, passar na rede convolucional para extrair todos os atributos e aqui ele vai começar a pegar as regiões para depois jogar no classificador. Só que aqui ele tem uma novidade também. Ao invés de pegar o Sport Racket Machine, ele utiliza o Softmax Simplon e utiliza aí o ótimo resultado. Só que o Max virou um padrão de mercado também. E o regressor ele está utilizando a mesma arquitetura, o mesmo framework. Então, você consegue ter um ganho melhor. Esse aqui, agora eu não lembro quantos frames roda por segundo. A gente tem o gráfico no final, mas já tem uma boa melhoria do outro. Aí, mais um ano depois, veio um dos outros autores e desenvolveu a atualização. To more fast, to more faster. Muito criatividade. Então, qual que foi a melhoria? Ao invés de usar o algoritmo de Selective Search, ele fez um outro, propôs um outro modo de encontrar essas regiões onde ele deve olhar a sucessão humana. Onde ele propôs o network e produz o conceito de caixa de âncora. O que seria isso daqui? Imagine que você na hora de treinar, por exemplo, você vai trabalhar com os dígitos ou aqueles exemplos de cachorro e gato. Você pega um monte de imagem, coloca na pasta, coloca na pasta, extrai tudo dali e fala, tudo que está aqui na pasta é um cachorro e a rede neural que se vira. Muita gente utiliza uma rede neural assim de força bruta. Agora, imagine que você, além de você mostrar, colocar naquela pasta uma imagem de um cachorro, você coloca um json, no qual você utilizou alguma ferramenta para você delimitar onde estava o cachorro. Então, sua base de treinamento agora, além de ter a imagem do cachorro, vai ter onde ele estava, você transformando. É um trabalho manual imenso, só que existem pessoas trabalhando com abordagens, pessoal da Índia, etc., Amazon Torque, o pessoal está utilizando diversas fontes e existem muitos dados já do outro lado. Então, o que isso quer dizer? uma pessoa andando normalmente, ela estará em pé. Espero eu. E ela estando em pé, o retângulo, ele estará na vertical. Nunca vai ter uma pessoa andando na horizontal como se fosse um cavalo. Não espero eu. Com isso, essa informação extra, ela é enviada como âncora. Quando você for treinar um algoritmo para reconhecer uma pessoa, um pedestre andando na rua, você dá uma informação extra para o seu algoritmo. Por alto seria isso. A parte matemática é bem um pouco mais complexa. O que é isso? Utiliza uma nova proposta para você selecionar. Muito interessante também. Vale a pena pegar o paper e dar uma linha de estrinchar para eu entender bem o que funciona. E o pastor, assim, é o que é utilizado muito hoje em dia quando você quer pegar uma professora boa e você tem um computador de boa performance. Se você tem, por exemplo, um mini 7, 16 de RAM, não vai rodar isso aqui. Vai demorar, sei lá, uns 57 segundos para um frame, dependendo do que você estiver trabalhando da dimensão da imagem. Então, se você estiver trabalhando num carro autônomo, num drone, etc., vai bater, vai cair, porque ele demora um minuto para uma imagem. Então, não é um algoritmo para isso. Mas, se você tiver um poder das GPUs, é outra história. Você vai acertar quase tudo e não vai ter dor de cabeça. Lembra que eu estava trabalhando com a Raspberry Pi. Então, esse aqui, de modo nenhum. aqui, uma pequena rápida comparação da velocidade, a comparação, a quanto tempo que demora. A precisão, a precisão aqui não varia muito, mas, em questão de real-time, que é um outro boom também. Conforme os classificadores, os detectores, os segmentadores foram melhorando, começou um novo boom, o boom de trabalhar em real-time, para carro autônomo, para ver diversas fontes, detecção no shopping, no aeroporto, etc. Aqui, uma rápida comparação, por exemplo, o Firefox. Realmente, é mais rápido e mais preciso do que os anteriores. Porém, ainda tem dois componentes. Um, é a proposta das regiões, que ainda continua feita ali. Ah, melhorou, está utilizando algo mais moderno, mais rápido. Mas, ainda tem a primeira etapa, e depois você classifica em um framework imutivo. São duas etapas ainda. aqui, existe um avanço também. Aqui, trabalha na área de segmentação, que foi aquele que eu falei dos pixels. O que seria isso? Se você pegar a mesma arquitetura do outro, adicionar umas duas camadas convolucionais, e aonde havia a pessoa, ali, lembra também, na hora de treinar, alguém foi lá, segmentou na mão muitos objetos, para você treinar, para dar aquela informação. Ele vai identificar onde tem a pessoa, ele vai botar uma matrizinha, como se fosse uma máscara de Photoshop, uma layer em cima. Onde tem a pessoa, o pixel vira 1, como se fosse um pontinho preto. Onde não tem, fica 0, fica branco, fica inexistente. Uma máscara binária. E depois, ele utiliza um ajuste que eu vou apresentar para você delimitar melhor as pessoas, que às vezes as pessoas estão em uma esposa que o algoritmo tem dificuldade para detectar. Então, como eu falei, você chegando na última camada, você funciona duas para a parte da convolução, e você consegue fazer a segmentação das pessoas e tudo mais. aqui, vocês podem ver que cada uma dessas pessoas, na verdade, ela possui uma matriz binária na frente. 0, 1. Ele só coloriu e botou um pouquinho de transparência para a gente enxergar o que tem aqui por trás dessas pessoas. Agora, pela distância que eu venho, nem todo mundo conseguiu enxergar, mas aqui, o pé dessa pessoa está fora da caixa. Ali está aqui. O pé está aqui. Como é que ele conseguiu pintar o pé se o pé está fora da caixa de seleção? Com aquele ajuste que foi feito, um outro avanço na área de segmentação. Senão, se existe uma tectonia em mim aqui agora, você vai me pegando em pé e ele se ajustou muito bem, na hora que eu abrir os braços, ele não vai pegar meu braço na hora de segmentar. Vai pintar até meu cotovelo. Então, como faz isso? Você utiliza um outro algoritmozinho ali, utiliza, ajusta e consegue alcançar o tamanho. Então, veio um padrãozinho ouro, muita gente utiliza também. É um outro algoritmo que o seu criador, para que seguir padrões? Ele criou uma nova arquitetura, um novo framework para trabalhar com redes neurais também chamada Darknet. Então, você tem que entrar lá na área dele, no rio dele e trabalhar também. Só que tem pessoas bacanas que converteram jk-keras, você consegue trabalhar facilmente do TensorFlow também com o iodo. Qual seria uma diferença? Primeiro que ele extremamente rápido, 100 vezes mais rápido que o Fast RCN1. Ele faz um grid. Ele pega uma imagem, você tem uma imagem clássica do iodo também, lá no paper original, recomendo a leitura também, segmenta em grids, 3x3, se não me engano. 3x3. Cada grid vai dar uma proposta de algumas caixas de seleção baseada no que existe nele. Um outro lance interessante é o quê? Ao invés de rodar a rede composicional várias vezes, fazer várias análises, ele roda uma vez só. Por isso, eu erro. Você olha somente uma vez. É um trocadilho com uma gíria que existe nos Estados Unidos também. E o long, o long e o long. Então, cada um dos grids gerou 5 caixas de seleção. Algumas caixas de seleção, ele tem um pouco mais de certeza, digamos assim, que existe um objeto ali dentro. Algumas outras, ele não tem tanto. Para que ele consiga ter uma certeza, ele faz uma borda grossa. Ele aumenta a borda ali. Isso é de uma forma para a gente conseguir experimentar melhor. Quem não tem certeza, a borda é fininha. Tica às vezes aqui que não tem nada. Ele fala, opa, pode ter alguma coisa aqui, mas eu acho mesmo que não tem nada. A borda não se faz isso. Depois, ele tenta identificar quais são as classes dos objetos ali presentes dentro de cada uma daquelas detecções. Tudo que ele não tem certeza, por exemplo, tudo que você tem menos de 50% de certeza, exclua. Ele limpa a imagem e só fica tudo que ele tem certeza. Porque no caso, ficou a classe do objeto, o cachorro, a bicicleta e o carro. O restante foi até calculado. Como a certeza era baixa, foi excluído. Isso e o YOLO, extremamente rápido. Aí veio o YOLO 9000, para quem entende de menos também, é melhor que 8000. e tudo bem. O YOLO versão 2. O que mudou? Tiveram uma normalização com o VAPALT. Tiraram o VAPALT, que era algo muito custoso confissionalmente para aquele tipo de arquitetura no real-time. No real-time. Não é o outro que você tem em todo o tempo. Vou analisar meu dataset durante a noite. Esse aqui não. Tem que fazer agora senão o carro bate. É diferente. Então, tiveram uma normalização de NBatch. as âncoras. Então, imagina o que? Eles usaram caminhos. Você tem várias imagens, digamos assim, ou no caso, seriam as âncoras, que estão tratando do mesmo objeto. Mas elas têm uma diferença pequenininha. De algum modo, parte da matemática que depois vocês leiam, ele vai tirar as camédias e utiliza aqui o primeiro das dimensões. E trabalha com diversas escolas também. Ficou ainda bem mais rápido. Esse aqui, acho que era de novembro de 2016. Existe também o último algoritmo, o SSD. Single Shop, de vez em quando eu chamava Single Shop Boot Box Detector. Ele é que nem o iodo. Passa uma vez pela imagem, ele é mais rápido e preciso que o iodo. É o que eu utilizo no dia a dia, o SSD. Utiliza diversas partes de seleção, diversas tamanhos. E vai ajustando como parte da tradição. Aqui também são as imagens de cultura original. Imagine que ele vai trabalhar com o mesmo sentido de âncora, então na hora de treinar, você vai ter que segmentar também onde estão os animais para você alimentar o modelo. E de algum modo lá também, vale a pena depois de me enlou o paper, ele pega as possíveis âncoras e agora eu não vejo se são acho que 660, é uma quantidade assim que não é tão assustadora não. Mas o cálculo não é tão distinto profissionalmente por diversas sacadas, por umas 7 ou 8 sacadas que tiveram nesse paper em relação ao Yolo. Então, algo que é excelente no mercado funciona muito bem no dia a dia. Recomendo demais. Se quiser algo rápido que está no seu celular, você faz tudo no TensorFlow, exporta ali em Java, faz a conversão em conversão, bota no seu Android, vai pelo SSD que funciona muito bem na sua tela. Aqui é um gráfico comparativo, vocês podem ver o Yolo como é que ele está lá na frente. Friends por segundo, se você quer algo real-time, você gostaria de ter algo mais mais frames por segundo, mais menos assim, menos assim. Aqui a gente seria a precisão. Vocês podem ver como foi melhorando a precisão, a comparação, em questão de 4 anos, como ocorreu uma grande melhoria. O tester, no ResNet, mas residual, para todo mundo que estudou, por exemplo, um pouco de estatística, a gente não é resíduo, o resíduo voltou com força total, tem o SSD aqui. Alguns desses, às vezes, precisam de uma máquina roubando um novo processamento, sua máquina frita, frita literalmente, aquela azul, esse tipo de coisa, hoje em dia, em 2018. Então, tem um pouco de arte para você saber o quanto você pode colocar na sua máquina, o quanto você pode extrair de poder, de informação, o quanto você precisa, que às vezes você tem new classes, você não quer new classes, você quer identificar uma pessoa ali. Então, como trabalhar com isso, você quer treinar seu próprio atributo, etc. Laboratórios famosos. Quando vocês quiserem ler sobre papers, recomendo, meus grandes patos, Facebook, Google, Amazon e Apple. Existem muitos papers excelentes, especialmente os do Google e do Facebook. Os outros têm alguns também, mas não tem uma quantidade tão grande e tão clara quanto os dois primeiros. Quase mensalmente, você pega uma quantidade de papers, dá para você ler dez papers por semana, se você também tiver um tempo de sobra. No futuro próximo, minha opinião, eu acho que esse ano não vai ter nada de grandes surpresas, vai ter melhorias de grandes coisas que ocorreram em outubro a dezembro do ano passado. Existem, por exemplo, Pix2Pix, quem quiser dar uma procurada, existe um Photoshop, que está sendo chamado de Photoshop de vídeo hoje em dia. Em tempo real, você edita, coloca carro, etc. você faz uma máscara, e a máscara negera. Existem redes adversariais e problemas com os ataques às redes adversariais, que é um outro tipo de arquitetura, digamos assim, também. Por exemplo, você coloca um pouquinho de ruído numa imagem de uma pessoa e ele vai achar que é um avião. E hackers e pessoas com diversas finalidades podem utilizar isso para mudar sistemas, fazer algumas injeções. Então, é uma área extremamente interessante. Eu agradeço essa oportunidade. Quem tiver com dúvidas, quiser conversar um pouco mais, ou tiver um pouco de experiência, não necessariamente em visão, mas já mexeu um pouco com machine learning, tiver um básico de redes neurais, trabalhar o básico de visão, depois conversa comigo e quem sabe ter uma vaga para você também. Obrigado. Muito bom.